Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez para o início da série 18 antes dos 18. Bom pessoal, consegui acabar a minha lista. A partir da próxima semana vai começar a sair um vídeo por semana. Não sei ainda quantos vídeos estão, ainda não gravei toda a lista. Mas, para a semana já sai um vídeo. Onde é que então na sexta-feira da próxima semana sai o vídeo? A lista. Não vou fazer... A lista dos 18 antes dos 18 não vou fazer da ordem que eu vou dizer. Mas provavelmente vai querer alguma ordem aqui. A primeira coisa é... Fazer guerra de bolos d'água. Essa foi uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui. Segunda coisa. Tomar um banho de mangueira. Terceira coisa. Fazer um vídeo de tag no canal. Vídeo de tag no canal... Já... Já tenho. Pensar e cantar loucamente na rua. Ver o sol nascer. Passar a madrugada inteira pela rua. Comer alguma coisa que eu nunca comi antes. Comer uma coisa que eu detesto. Competer... Quem come primeiro? Alguma coisa... Ou... Pão... Ou gelados... Ou... Hambúrgueres... Alguma coisa. Desafio de chubby bunny. Que foi um desafio que eu já quis fazer já há algum tempo. Mas nunca fiz. Nunca encontrei... Como é que é dizer? Nunca estive assim... Tipo alguém louco que fizesse comigo. É isso. Queria dizer. Passar uma tarde a pescar. Se não for uma tarde pelo menos ir pescar. Sair à rua de pijama. Mas não... Tipo... Sair à rua só na vizinhança. Tipo... Sair mais longe. Ir ao... Saitio e tipo... Estar lá no... De pijama. Fazer um... Fazer um vídeo de... De prank. De... Partida. Fazer uma série de jogos. A série de jogos que eu tenho falado no canal. Que... Em principio... Sai daqui a duas semanas. Comprar o sketch. Vou... Já sei que vou perder a cabeça. Principalmente aprender a andar. Porque senão... Eu vou perder a mesma cabeça. Ver 100 filmes. Já estou quase a acabar. Até... Já vou nos 80 e tares. Fazer uma lista das coisas para fazer. Na viagem que eu vou fazer. E... Por último. Gravar toda a lista dos 18 e 18. É esta lista. Espero que... Espero que gostem. De... De acompanhar esta série. No final da série. Irei fazer um balanço. Qual foram as coisas que eu gostei. Qual foram as coisas que eu não gostei. Se foi uma boa experiência ou não. Ehm... Provavelmente vai haver alguns vídeos. Que vou ter... Participações. De... Algo familiar. Algo amigo. Provavelmente vou precisar da ajuda. Ficamos por aqui. Então... Tchau.